muito relacionado à Polícia Militar. Vejam bem, na Polícia Militar hoje a gente não faz a fiscalização de posturas, de alvará. A gente apoia o DF legal, a administração. No caso do som alto, a gente pode atuar contra a perturbação da ordem. Contra a perturbação da ordem, a gente inclusive pode lavar o termo circunstancial de ocorrência no local, onde dali as partes já saem acordadas para comparecer diante da autoridade judicial. Para que isso aconteça, eu preciso de uma vítima daquela perturbação. Então você que acionou a Polícia Militar tem que se identificar e tem que se comprometer lá e registrar a ocorrência que a gente fala, tem que se comprometer diante da autoridade judicial que vai entrar no local, de que você está sofrendo aqui, está sendo incomodado e que vai comparecer diante da autoridade judicial. Tá bom? Então quem é a Polícia Militar pode fazer isso. E aí nesse caso, incessa o som alto no local. Mas o problema é isso, é se identificar. Eu sei que as pessoas têm medo. Mas se eu não sei quem é a vítima daquele crime, como é que eu posso tomar uma atitude? A viatura, ela chega no local, mesmo dizendo uma ligação anônica, e vê que estava correndo o fato, e não pode agir. E aí a gente age. Eu vou lá, peço para o cidadão abaixar o som, mas muitas vezes, quando a viatura sai, ele começa a aumentar de novo. Por quê? Porque eu não tenho todos os elementos. Porque uma vez você já não fez a delegaciação, e aí, no formato, eu tinha que ir na delegacia e fazer uma ocorrência. Esse tipo de ocorrência hoje, a gente não precisa mais ir à delegacia. Muitas vezes a gente vai, porque também é uma característica da cidade, que quando eu deixo o policiamento naquele local há muito tempo, acontece uma confusão maior. Então, as pessoas, às vezes, vêm até para cima da viatura. Então, às vezes, a gente tira as pessoas dali, acaba fazendo a ocorrência da delegacia para evitar que uma ocorrência simples se torne complexa. Porque eu vou para uma ocorrência de som, óbvio, daqui a pouco eu acabo com uma pessoa machucada. Não faz sentido, né? Então, às vezes, a gente tem que ir para a delegacia, quando a coisa começa a ficar mais quente, para a gente até tirar as pessoas do local. Como eu falo para vocês, eu lendo sempre os policiais a evitar que a ocorrência aumente. Nós queremos que a situação se resolva. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que entender também que uma denúncia anônima é anônima. Ela tem uma força menor. Porque a gente não tem a parte ofendida para a gente resguardá-la. Tá bom? Quando a gente está com o pessoal do déficit legal, a administração, a gente apoia eles naquela fiscalização. E a gente toma todas as medidas que são necessárias, inclusive o fechamento da casa, como é o caso. Ocorre. Isso, e é verdade. Infelizmente é verdade. Algumas vezes eu estou... Por exemplo, se eu tiver uma ocorrência de violência doméstica e de som alto, a viatura vai para a violência doméstica, porque tem uma pessoa sofrendo uma violência física. Então, se eu tenho uma ocorrência de roubo e uma ocorrência de som alto, vai para a ocorrência de roubo. E às vezes eu tenho sete ou oito ocorrências de som alto ao mesmo tempo na cidade. Os são viatores. Se for dando a sua continuidade, tem uma pergunta aqui do Ronaldo, que ele vai justamente de encontro a isso. O Ronaldo, nosso amigo, ele também questiona qual que é a quantidade de viaturas e o contingente de policiais militares aqui no recanto hoje. O nosso contingente de viaturas vai variar de acordo com o dia dos serviços. De acordo com o turno. Vai depender de algumas coisas, sim. Não se dizem que a gente tem mais demanda, a gente tem que colocar mais viaturas nas ruas. Hoje, o nosso efetivo, eu não vou dar os números exatos para vocês, por quê? É uma questão de segurança. Tá? Porque a gente quer saber. Eu falo, ah, eu tenho meia viatura, os bandidos já vão ficar espertos. Se a gente pegar os nossos rumos e trouxe aqui os rumos... Fala que tem mais, né? Deixa eu deixar vocês tranquilos. Porque também é minha função. Mesmo a gente tendo... A gente hoje está com o efetivo reduzido, que a gente gostaria. Mas, ainda assim, a gente tem conseguido baixar os índices criminais. Por exemplo, um dos crimes que mais incomodam a comunidade aqui é o roubo a transeúnte. É o roubo a transeúnte. É o pessoal indo para trabalhar, porque é nesse horário que é socorro e socorro. É nove horas da... De seis às nove da manhã e de dezoito às vinte e um. O pessoal está indo trabalhar e voltando. Então, vocês, pela experiência de vocês na cidade, vocês sabem disso. Vem um dois meninos na bicicleta e puxa o seu lugar assim. E o pior, esse menino mora na quadra. A gente já tem esse levantamento. Às vezes mora na quadra, a gente não consegue pegar ele. Às vezes porque ele rouba você e vai para a casa dele. É verdade. Mas esse é o tipo... Só para vocês terem uma ideia, é esse tipo de crime. No mês de julho, a gente já teve uma redução. Mês passado, a gente teve um total de 88 casos. A gente está em 53. No mês passado, a gente teve uma redução em relação ao ano passado de 10%. Então, mesmo como a gente está estudando com o nosso efetivo pleno, a gente está conseguindo baixar os índices e manter a cidade segura. Os roubos da coletiva também eram um problema grave aqui no recanto. O Majoris fez um trabalho muito bom aqui. Conseguiu baixar esses índices muito. E a gente tem conseguido manter dentro do controle. Inclusive, prendemos uma quadrilha mês passado. Então, a Polícia Militar está conseguindo suprir de maneira eficiente a segurança da cidade. Tem problemas? Nós temos problemas. Não tem como eu dirigir para vocês. Nós temos várias deficiências que nós precisamos trabalhar. E estamos trabalhando. O máximo que a gente pode. Tá bom? Não vou dar os números certinhos. E aí eu estou sendo transparente com vocês por uma questão estratégica. Mas conforme o tipo que a gente liga, a gente liga e nunca tem. Conforme o tipo, toda vez que você liga, se você ligar agora, não tem. Não depende. Outra coisa também. Eu não sei se todo mundo aqui observa isso. Mas por que uma viatura parada em certos comércios, aqui no recanto, sendo que os comércios que eles são parados, são exatamente diferentes? Entendeu? Olha, eu não sei. Eu estava parado no comércio antes de vir para cá, por exemplo. Eu estava lanchando na padaria. A viatura estava parada na frente. Se existe isso, faço o seguinte. Aí eu conto com vocês. Eu não sigo. O batalhão... A gente atende tantas chamadas do 790, quanto direto lá no batalhão. Eu tenho um rádio operador, fica 24 horas por dia. Vocês podem ligá-lo ao 31-27-191. Vocês ligam lá. Vocês vão falar direto com o policial meu. Vocês podem fazer tanto denúncias, e elas serão apuradas, quanto podem solicitar uma viatura. Tá bom? Deixa eu olhar certinho aqui, para que eu possa falar errado, aí não adianta, né? Então, tem um tempinho aqui. Nesse aqui, 31-90-27-7, não? Tem o nosso... Tem o Facebook do batalhão também, que vocês podem mandar mensagem em box lá, e a identidade de vocês não vai ser revelada. Tá certo? Só um minutinho, gente. Como eu não achei isso aqui, não? 31-90-27-0-0? 31-90-27-0-0. É isso mesmo. Posso passar o celular também? Pode. 9-9-9-6-9-3186. Exato. Se vocês chegarem lá no Facebook do batalhão, tem o telefone na capa lá. Que é onde eu estou olhando. Abri aqui o Facebook para olhar para o teu... Quando eu não me lembro direito do número, eu vou lá e olho e falo com as pessoas. Tá bom? Inclusive, liguei para lá sem querer. Tá bom, Major. Então, só falar na sequência... Mas, gente, deixa eu falar para você também. Eu sei que a questão da ocorrência, do atendimento policial, é uma questão que é muito emergencial, e fala muito no coração de vocês. Mas, hoje, a gente precisa se concentrar na questão do horário das distribuidoras e dos comércios. Porque, senão, se começar a falar de ocorrência, ninguém vai falar de outra coisa. Porque a situação de ocorrência no Brasil é uma coisa que preocupa muito vocês. E a mim também. Mas essa é uma pergunta direta. É só uma pergunta direta. A questão não é consciente de policiais, de viaturas que a gente precisa, nunca tem. E pela questão de quantidade de PM também, tem vários, conheço vários PMs, entendeu? O que também frequenta o estabelecimento. Mas, nesse quesito, que você ligar e alguém te responder, daqui a 50 minutos sai uma viatura aí, a partir desse momento, que a gente liga para vocês, vocês colocam um tempo específico de 50 minutos, uma pessoa que estava sendo erudida, que morreu, ou que aconteceu alguma coisa, a culpa vai ser direcionada a nós comerciantes. Mas, nesse caso, nesse quesito, demora de tempo de chegada. Como é seu nome? Ronaldo. Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quem atendeu você, mas eu desconheço o procedimento de dar tempo. Ninguém é orientado a informar, em 10 minutos a viatura vai chegar, ou em 5 minutos a viatura vai chegar, porque eu não tenho nem como controlar isso. A viatura vai atender a ocorrência de acordo com a gravidade da situação. E de acordo com as ocorrências que eu já estou tendo na área. Então, o radiooperador vai mandar uma viatura para o seu chamado assim que a viatura estiver disponível. Pode levar 3 minutos, pode levar 30. Infelizmente, eu queria atender todo mundo em 3 minutos. Se ligar em 3 minutos, eu consigo mandar a viatura, mas hoje eu não consigo. Só um complemento aí. Pode demorar 3 horas, pode não vir. Pode não vir, por ocorrência de som alto. Se eu tiver muitas ocorrências na área, eu não vou conseguir mandar a viatura para lá. Se eu não tiver, eu vou mandar. Minha viatura vai lá e vai atender vocês. Alguns de vocês já foram atendidos. Eu sei que a gente sempre se lembra do dia que a gente não é atendido. É óbvio. É claro, você tinha uma necessidade de estar ligando para a polícia, é porque você está em uma situação de emergência. Então, aquela situação que você não foi atendido, ela é muito mais marcante do que aquela situação que você é atendido. Muito, eu não tenho certeza disso. Mas a gente tem que ver que dentro das nossas possibilidades a gente tem feito o que a gente pode para atender a comunidade da forma geral. Se você tem visto, se você acredita que há favorecimento de algum policial, algum estabelecimento específico, faça a denúncia que nós vamos apurar. Está certo? Ok, obrigado, Major. Só lembrando, todo mundo está aberto, conforme já foi dito antes. O tempo que nós estipulamos foi de 3 minutos para essas perguntas. Só dando continuidade, tá pessoal? Está todo mundo aqui na sequência, tá bom? Vocês deram os nomes, até mesmo quem não deu o nome, já está anotado. Então, eu vou só passar aqui a Dona Águida. Ela quer fazer sobre uma questão do alvará e horário de funcionamento e bagulho, não é? Dona Águida. Boa noite, boa noite. O nosso administrador, o Major Guiá, aos todos representantes do governo que estão aqui, né? A GFIS, que ainda estou me acostumando a demorar com esse nome e todos que estão à mesa. Mas, assim, eu tenho, assim, um grande, assim, sentimento. Eu não falo nem em tanto problema. Referente, quando alguém me liga com o presidente do Conselho de Segurança da cidade, não tem hora, principalmente de madrugada, principalmente quando tem um som na rua mesmo, som mecânico, fazendo festa, aonde, por ali, existem várias pessoas idosas que tomam remédio controlado, vários tipos de remédio, perto de bares, esses bares dentro de quadras, entendeu? Então, é aquele momento, assim, que eu fico sofrendo. Por quê? sofro pela comunidade e sofro também pelaquela pessoa que é meu amigo. Porque ele não põe na cabeça dele o entendimento que a gente precisa respeitar o próximo. Ele tem que ter o limite dele, o trabalho dele. Eu penso dessa forma, assim, e converso muito com muitas pessoas. Eu vou citar, assim, um exemplo. Tem um senhor que dá 303, lá, aqui do Recalto das Emas, ele tem um bar há muitos anos, o senhor Assis. Aquele homem, eu acho que ninguém, que não tem, assim, denúncia daquele senhor. Por quê? Porque ele tem o horário dele de começar e tem o horário dele para terminar. Nenhuma pessoa fica lá até as 11, meia-noite, no bar dele, não. Entendeu? De vez em quando eu converso, pergunto como é que está. E assim, mas tem pessoas que são muito abusadas. Tem pessoas que são abusadas na distribuidora, a distribuidora é minha, aqui quem manda sou eu, e pronto. Não respeita o seu próximo que está do lado, que tem um problema de saúde muito sério e ele fica agoninhado, sem poder, mesmo tomando remédio, não consegue dormir. Um barulho imenso daqueles pancadão em bares, em distribuidoras, essas festas de rua mesmo. Entendeu? Olha, ontem mesmo, foi ontem, a minha vizinha me ligou umas cinco vezes, meu celular deu um problema e eu passei três dias sem celular. Entendeu? E eu fiquei, meu Deus, ela foi na minha casa, Agda, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando que eu tomo remédio para lembredite, para pressão alta, para diabetes e para tanto remédio, problema neurológico que eu tenho, eu não consigo dormir desde sábado, porque a festa, o barulho é muito grande, muito agravante. Então, é assim, eu concordo, assim, que o comerciante é o ganha-pão dele, sim, mas que ele tem o limite dele, ele pense nas pessoas também, vamos ser humanos, gente, a gente tem que ser humanos, não é só pensar em ganhar o dinheiro de madrugada e ficar naquela farra, aquela gritaria, porque, ó, toda a festa de distribuidoras, toda a festa de bar que vive dentro das quadras, eles são muito perigosos, então, depois que eles param aquele, para de vender, o barulho fica na rua, é quando começa a briga, começa o xingamento, começa a zoada, depois da música. Então, a comunidade, ele vive um transtorno imenso, imenso, muitas das vezes eu tento mediar para também livrar um pouquinho do sossego do comandante, de outro, eu medir, o converso, pego o endereço dele, ligo no bar, e assim, entendeu? Então, é isso, gente, vamos ser humanos, vamos respeitar também as pessoas do seu lado. Obrigada.